Branded Content é uma estratégia de criar conteúdo de entretenimento para a marca estreitar suas relações com seu público-alvo. Um exemplo é o vídeo produzido pela agência mínima para as farmácias Panvel, que mostra a vida da vira-lata Sofia e a força de uma amizade verdadeira com seus donos. Com uma semana, o vídeo já possuía mais de 900 mil visualizações no YouTube. Se você quiser saber mais sobre o mundo publicitário, fique ligado no Pepe Drops.